Ederante, bebem, goste! E o playa! O playa é o rosto, né? O playa! É o zí! É o playa! O playa é o rosto! O playa é o rosto, né? É o zí! E o zí! É o zí! E o portão suli! Ou tão sus! Spé E o rosto! Poi! Tchau.